Música É a próxima vez que mexe pra mim Quem tá presente, a novinha tá ali Fica loucou nesse japa pra gente Apolha assim pra ela Vai pra tudo Vem 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 pra tudo É a próxima vez que mexe pra mim Quem tá presente, a novinha tá ali Fica loucou nesse japa pra gente Apolha assim pra ela Vai pra tudo Vem 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 pra tudo O chat não vai vir É a próxima vez que mexe também Esquenta o presente, as novinhas ali Vem colocando esse japa pra gente Aparece pra ela Vai, vai, vai Vem, vem, vem 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 Vem, vem O chat não vai vir É a próxima vez que mexe também Esquenta o presente, as novinhas ali Vem colocando esse japa pra gente Aparece pra ela Vai, vai Vem, vem, vem 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 É a próxima vez que mexe também Esquenta o presente, as novinhas ali Vem colocando esse japa pra gente Aparece pra ela Vai, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É a próxima vez que mexe bem Esquenta o presente, as novinhas ali Vem coloca nesse japa pra gente Aparece pra ela É a próxima vez que mexe também Quem tá presente, as novinhas ali Fica loucou nesse japa pra gente Aparece pra ela Fica loucou 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 Fica loucou